Bom dia, amigas. Então, acabei de ver uma hora de acordar. Não sei de que acaba de nada. São agora oito e cinquenta e um. Eu vou agora preparar. Porque vamos a praia. Vamos sim. Eu vou tentar ver uma coisa. É isso. Vamos então preparar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Pronto E aí Ó E aí E aí E aí Um look de hoje é este. É sim um look mais para ir para a praia. Levo assim umas avaianas. Elas já estão aí a chegar. Eu gosto bastante desta camisa. Bem-vindo. Aqui na mala mesmo. Assim a mala. Levo só aqui uma coisa para comer e beber. Uns livros. Estou agora a ler longa vez. Um lugar de provalha. Um lugar de provalha. Um lugar de provalha. Um lugar de provalha. Chaves de casa. Dez euros. É isso. Até já. Bom dia por dia. E se tente aqui em casa. Conservamos. estou cheia de creme e eu apanhei um alto escaldão espero, vou tentar os mostrar quem não dá para ver mas eu apanhei um alto escaldão até nas pernas foi mesmo tipo porque eu disse vamos então a água e ela disse sim, e eu ia pôr, portanto, a gelar pôr na cara só que ela disse depois metes e tipo, pronto, está bem e esqueci-me de meter e me dá um pum 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 não é verdade estou agora aqui em casa dela estou ali muito a repé eu dou um meio molhado, só tiro um bocadinho de humilhado porque eu não gosto de andar assim livre e à meia também vou vou dormir aqui em casa terem a mudança de planos e pronto, é isso, veja aí meninas, já estamos aqui a mulher lembrou-se de fazer com o desconto o tempo não está assim muito agradável mas ok, pronto nós já tomamos já viemos agora aqui para a praia não vou terminar assim e é isso, até já e pronto meninas, já cheguei a casa já são 5h20 propriamente cheguei um bocado cedo nós viemos cedo da praia porque não estava assim muito bom estava um bocadinho de de vento, ok então nós viemos lá já fiquei em casa porque eu vou ter uma festa de anos surpresa a gente ia fazer anos então foi outra tia minha que organizou isso então nós vamos fazer uma festa surpresa para ela jantar então eu vou-me organizando também vou arrumando as coisas e estou agora a beber a minha aguinha com o gengibre para quem não sabe o gengibre faz não sei o que bem minha mãe disse que era qualquer coisa drenante disse qualquer cena e eu ponho numa garrafa destas grandes dois rodelinhos de gengibre faz muito bem e tipo o sabor não é muito forte e é bom até sabe tipo uma erva aromática qualquer estão a ver tipo hortelá-pimenta mas não tenho nada a ver percebe opa ainda sei têm que experimentar aquilo é tipo dois carnes das carnes de gengibre aquilo tipo raiz aquilo que parece tipo raiz basicamente eu bebi no pinho doce são para aí dois euros mas se vocês precisarem duas rodelinhas dá para muito tempo e então é isso o que mais deixem cá desculpa vamos então isto está um bocado escuro aqui neste lado para vocês ver e pronto vou agora lanchar apesar de eu ter lanchado mas estou assim estou com fome ok mas não é aquela fome é mesmo só para petiscar um bocado e já agora agradeço muito ao meu primo francisco que eu posto também no blog o site dele ok que ele faz mas é tipo de magia ele neste momento só tem dois vídeos pronto de truques mas ele vai ele vai fazer mais e ele tirou umas fotos lindíssimas com a câmera dele e depois tipo quase nenhumas eu editei porque estavam tipo estavam bem ok não foi preciso muita coisa e passámos uma tarde nisso foi excelente e foi muito divertido por isso eu gostei muito obrigada francisco e e é isso e subscrevam o canal dele ok ele às vezes pode demorar um bocado a fazer vídeos mas os vídeos que ele faz eu até acho bonitos então agora vou tratar do cabelo ok as minhas anhas já estão de terminar acho que ficaram fofinhas vou tratar agora do cabelo são 6h40 eu vou sair às 8h mais ou menos 8h qualquer coisa para lá chegar também não é muito longe daqui então vamos lá começar eu não vou fazer muita eu queria fazer pelo lado só que o meu cabelo não tipo o passado que não deixaram não tenho nada completamente assim não tem algumas ondulações só que pronto é aquela coisa eu até vou fazer e vou deixar vocês vão ver vou deixar só assim vou alisar um bocadinho ele já estava em quente vou tirar menos até para pronto para vocês me dizerem foi muito porque não vai ser isto é pouco é assim para quem não sabe e quer fazer cachos daquilo normais e tem aqui este cacho eu vou deixar ele ficar aqui vocês vão ver vou deitar um bocadinho de laca vocês vão ver que ele não vai aguentar portanto assim eu também não vou mexer muito nele e vou começar deste lado uma técnica que eu que eu arranjei foi assim dar pegar assim num bocado enrolar bem assim eu não sei se isto deve-se fazer ao cabelo não sei mesmo mas só sei que durou muito tempo mesmo isto é tipo frisado sabe só sei que durou muito tempo aguentou bastante tempo e e por acaso eu gostei do resultado faço assim e dei um bocadinho de laca assim e passo só sei que isto fica tudo sujo mas não interessa eu só sei que isto dura muito tempo muito tempo e é excelente assim e só depois tiro é ao fim ok ficou assim ficou assim e depois eu desenrolo ao fim já pronto acabei de fazer em todos eu só vou agora esticar aqui um bocadinho a franja a franja assim está a ficar bem compridinha já está que diferença que diferença então vou começar a soltar a franja já meiais decidi fazer que era com o fim porque eu já tinha bastante laca no cabelo e agora até tenho que pôr mais porque eu não pus aqui atrás e vou pôr ainda mais ou seja, isto deve ficar bem fixo espero eu não é que dá então vou experimentar a fazer assim já tinha muita laca e depois quando eu tiver eu vou começar a largar mas estão bem cacheadinhos mas não estão muito direitos porque eu também não queria fazer nada porque eu não queria fazer nada assim mais livre porque eu tenho que achar mais colabora e ficou assim vou agora experimentar por isso se der vocês já sabem muita laca é antes muita laca pois por isso se calhar até vai dar para ver assim ainda são já são sete e tal, qualquer coisa não sei e ainda tenho tempo para fazer as minhas coisas depois vejo isto e depois mostro-vos o look que eu utilizei acho que vai ser o look da saia comprida não tenho assim mais nada para vestir como lembro acho que vai ser isso a maquilhagem vai ser a maquilhagem mais simples que eu tiver porque vai ser só esse meu jantarzinho e é isso até já então pronto já agora desculpem a fita mas é que tem que ser que ela tem que parar aqui para não olhar os caracóis porque eu acho que eles vão durar mais do que o normal e assim está fixo são sete e meia vamos lá antes que eu me atrase já sei como é que eu sou então eu vou colocar a maquilhagem que eu vou fazer é a maquilhagem simples que vocês já conhecem certeza é a coisa mais simples que existe eu não vou fazer muita coisa só vou alterar e fazer uma com um lápis a maquilhagem a maquilhagem está 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 O que é isso? 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 O que é isso?